O meu nome é Marcelo Schenck Duque, sou professor de Direito Constitucional e nessa condição me manifesto. Torres, nas últimas décadas, tem sido alvo de um crescimento imobiliário totalmente desordenado, que não atende às exigências básicas da população. E a proposta do Poder Executivo, remetida a essa casa, mantém esse estado de coisas, que é um estado de coisas inconstitucional. Demonstro em três pontos. A Constituição Federal, a Estadual e o Estatuto da Cidade, requerem uma série de medidas que o plano diretor tem que atentar. Entre elas, a adequação do plano diretor à função social da cidade e das pessoas. O que nós estamos verificando em Torres, senhores, é que nas últimas décadas, esse crescimento desordenado não foi acompanhado da melhora das condições, na mesma proporção, da capacidade de saneamento básico. Em frente aos senhores, nós temos um ponto de esgoto, que vai parar no mar, no rio Mampituba, na Lagoa do Violão. A mobilidade urbana da cidade caminha para o caos. Atendimento hospitalar, da mesma forma, ensino básico. Torres não tem um projeto de coleta seletiva. Todos esses pontos não são enfrentados pelo plano diretor. O que aponta que o que está sendo feito nessa cidade é a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. E isso não pode ser mantido. Isso os senhores têm que ter coragem cívica e legislativa de enfrentar. Segundo ponto, senhor presidente. O plano diretor insiste num erro fundamental. Uma das zonas da cidade, a nove, não prega nenhum limite de altura das construções. E a pergunta que fica é, o que que nesse mundo hoje em dia, senhores, não é discutido à luz de limites? O racional seria debater qual é o limite aceitável, mas não trabalhar com uma ótica de ausência de limites. E isso vai ser um ponto que, se não for consertado, será muito difícil de ser evitado, senhores, numa judicialização. Porque algo sem limite em matéria ambiental é algo inconstitucional. E o terceiro e último ponto, para concluir, senhor presidente, é que um dos principais argumentos que se tem utilizado e que passa pela omissão dos poderes públicos e, infelizmente, dos órgãos de controle, é que a construção civil tem que ser preservada na cidade porque ela é uma matriz muito forte de empregabilidade. O que é verdade. Eu vejo muitos presentes aqui que certamente trabalham na construção civil. Mas não se enganem, senhores, as construtoras não estão preocupadas com o futuro de vocês. Porque quando não mais existir terreno a ser edificado, locais que possam ser objeto de construção, ninguém vai se preocupar com as famílias de vocês. De modo que é função do poder público e dessa casa de representação popular pensar na inversão, concluo o presidente, da matriz de empregabilidade da cidade para que esses empregos não mais dependam de uma demanda que será esgotada no futuro, mas passem a ser mantidos dentro de uma estrutura de preservação. Então eu concluo, senhor presidente, agradecendo, pedindo especial atenção para que essa casa atente às estruturas constitucionais de deveres de proteção da coletividade e, sobretudo, se preocupe em condicionar o avanço da construção à contrapartida nesses elementos fundamentais que eu mencionei, o que num cenário de ausência de limites é inviável. Sou pena de, a única ausência de limites de termos aqui é a ganância. Muito obrigado.